Música Fala aí pessoal, beleza? Fica de hoje com mais um vídeo, galera Essa vez aqui também no PB, cara, mais um vídeo de Ponte Blanca Dessa vez aqui a gente vai gravar um vídeo, cara, abrindo as caixinhas aqui que eu ganhei As caixinhas do Cupido aqui O set do Cupido, que deu vários... Eu ganhei 10 caixinhas do Cupido, são caixinhas do Cupido mesmo, não é sete Caixinha do Cupido, bem marota, galera Essas armas são bem gay mesmo, cara, as armas bem viadão Mas vamos abrir aqui as armas, então você pode ganhar várias coisas aqui Como a Augia 3, Cupido, você pode ganhar também Sheetag, P90, a 12, a Cris Ou uma raríssima e exclusiva Boina Vera Cruz Então a gente, vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Deixa eu primeiro ver quanto custa esse item do Cupido aqui Custa... 1 unidade custa 1000 de cash e 3 unidades custa 2400 Então é um pouquinho caro, cara, não é tão barato assim Mas... é, mas os itens normalmente são por 7 dias ou 30 dias, cara É muito difícil chegar a 3 dias Mas pode chegar, né, velho? Então vamos ver se vamos ter sorte aqui nesses itens Vamos abrir logo aqui nossas caixas Eu já abri uma, eu ganhei 10, como eu falei Mas eu já abri uma e ganhei uma Sheetag por 7 dias Eu acho que foi uma Sheetag por 7 dias E vamos lá, vamos abrir aqui mais uma caixinha Vamos ver o que vamos ganhar aqui Uma P90, Cupido por 3 dias, né, cara? 3 dias é... vamos lá, vamos abrir mais uma aqui Temos 8 agora Mais uma Uma Augia 3, Cupido por 3 dias Vamos abrir mais uma Sheetag, mais 3 dias de Sheetag Cara, tá caindo só 3 dias Só porque eu falei que era difícil cair 3 dias Tá caindo só 3 dias pra mim, mano Me fudi Vamos lá, clã, abrir mais uma P90 de novo, 3 dias Ah, se eu ganho essa boina rara, hein, clã Ah, se eu ganho essa boina, hein, clã Ganhamos a 12 e agora 3 dias Ah, mano, eu quero ganhar essa P90 Cara, eu só tô ganhando P90, mano Cris 3 dias Ah, clãzinho Não vamos ganhar, não vai ser A gente vai ganhar a boina Tem só 2 unidades Eu não ganhei o que ainda? Eu não ganhei a Aug, mano Ah, clã não ganha a Aug ainda, mano Sheetag de novo E eu acho que eu não vou ganhar a Aug, hein Sheetag 3 dias 7 dias, Cupido E esse estoque em vermelho Que eu não sei pra que serve Estoque em vermelho Não ganho Vamos ver o que a gente ganhou, cara A gente não ganhou a Aug, mano Ah, o que eu mais queria Eu não ganhei, velho Vamos ver aqui Não, a gente ganhou a Aug, sim, mano 3 dias, na verdade Olha isso, velho Ganhamos 3 de Aug, Cupido, mano Olha que delícia, cara Ganhamos a Aug, Cupido Deixa eu ver o que mais ganhamos Ganhamos a Cris, Cupido P90, Cupido Eu acho que eu ganhei mais unidade de Sheetag, mano Sheetag foi o que eu ganhei mais Foi o que saiu mais Sheetag Cupido aqui, ó 20 dias de Sheetag Cupido, mano E também ganhei a 12 Aqui a 12zinha marota E não ganhamos a boinazinha Zika, né, mano A boina lá, Cupido Sei lá, a boina, não sei o que Galera, vamos aproveitar aqui pro vídeo não ficar tão curto Vamos entrar na nossa linha aqui com essa Sheetag Cupido Vamos ver como que ela é Se ela tem mais balas Se mata mais, se mata menos E vamos ver o que dá Vamos entrar aqui no modo Snipe marocinho Ó, vamos entrar nessa daqui Nossa, esse aqui tá quase acabando Já nem vale a pena entrar Vamos procurar outro Deixa eu ver aqui Vamos ver outro mapa Cadê, cadê Essa daqui Essa daqui acabou de começar Vamos nessa daqui Acabou de começar o mapa Vamos entrar contra aqui E já vamos entrar aqui Vamos testar a Sheetag Cupido Cara, eu sei que ela tem um Zazinha do lado E quando atira Sá umas purpurinas Que os caras jogando É mó, né Mó Essa Sheetag é mó LGBT, mano Mó homossexual Vamos lá Começou agora a partida Tamo lá Por que a minha Sheetag não tá saindo Ó, a minha Sheetag tem Olha como essa Sheetag é, mano Meu Deus do céu, cara Tem uma asinha que fica se mexendo aqui, ó Nossa, mano Que louco, velho Na moral, cara Essa é um game Eu não sei se é um game Ou se é a Zepeto, mano Que faz esse pack Acho que é o Zepeto mesmo Que faz esse pack Mó loucão E essa Sheetag aqui Ela não sai Ela não sai brilhozinho Quando você atira, cara Porque a Augie Quando você atira com a Augie Saiu um monte de brilho, cara Um monte de purpurina, velho Quando você atira com a Augie A Sheetag não sai, mano E vamo lá Um monte de Sheetagzinha cumprida Depois eu vou gravar um vídeo Testando aquela nova Snide Que chegou também Que eu não gravei ainda Tá meio parado Então, vamo lá O cara parado ali Matamos Mais um E a Sheetag Eu acho que ela é igual as outras Ela não tem nada de especial Deixa eu ver se o tanto de bala é igual É sete balas também Quarenta e cinco balas de reserva É, galera A mesma coisa dela Não muda nada pra outra Sheetag Só o tanto de bala no pente Só muda mesmo o design Que tem essas asinhas Então ela deve Você Se você jogar ela aqui Ela vai sair voando Você liga Joga aí Ela vai sair voando Você viu só Com essas asinhas Ela consegue voar A Sheetagz Nossa, mano Que viagem que eu tô, né Falando um bagulho Nada a ver, mano Já essa aqui Meu Deus, cara Como eu tô mesmo, mano Cara, eu fiquei uma semana Mais ou menos Sem jogar Nenhum jogo Tava meio que parado de tudo Tô voltando agora Ativa Então a gente tá aquecendo aqui Depois eu vou gravar com a nova Snipe Como eu falei Que eu não gravei ainda Não consegui gravar com a nova Snipe ainda Não joguei com ela, na verdade E Pelo que eu tava ouvindo O barulho dela, cara É muito caoloso, mano É muito alto, velho Parece aquela Aquela Snipe também De evento lá E já demos o Pissing Shot, né, cara Porque uma partida sem Pissing Shot Não é Pissing Shot Snipe, mano Então vamos lá E eu não E eu não ativei a As missões Tem que fazer um monte de Pissing Shot Nas missões, velho Esqueci de ativar as missões E vamos aqui Vamos 10 para 13 O cara PS Sai faca Eu não tô na faca, não, mano Então não é pra mim Então vamos continuar Matando aqui Os migrinhas Vamos pegar mais um aqui Já Mais um na perna aqui Mais um aqui Já vamos se esconder aqui, ó Ela roçada Tem um cara aqui Ó, o cara com a Shitek Zicana Aqui do Shitek do Fogo ali Que eu esqueci o nome Shitek BC 2010 O cara passou aqui Peguei mais um aqui Vamos lá Estamos com 15 barra 3 O freg tá bom, hein Ah, tecou, mano Pegar mais um aqui Mais um aqui O Shitek Cupido Tá dando sorte, hein Clã Pegamos mais um aqui 19 e 3 já Caralho, cuzão Ah, falecemos, clã 19 e 4 Vamos lá Vamos que vamos O Shitek Cupido Tá dando sorte, hein Só eu que tô matando O meu time Pegamos mais um aí Vou acabar meu amigo aqui Mais um aqui Ai, caralho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Começando a zoar as salas Os caras estão começando A vir na faca Começando a chorar aqui no chat Já dando rage aqui no chat Vamos lá, vamos lá Agora tá começando a sair Pra isso, hein Ah, mano Tá trolando já o cara Tá trolando já o cara na faca Vamos colocar um flashzinho aqui Colocar M7 pra melhorar o kit Nossa senhora Explodia a cabeça do cara, mano Mano, o Shitek Cupido É muito homicentual, velho Olha isso Ah, agora tá saindo Ó, agora tá saindo saísca, velho Antes não tava saindo brilho, mano Eu acho que ou então Ou então eu tô cego e não tava vendo Mas antes não tava saindo esse brilhozinho Agora tá saindo um brilhozinho Uma porcurina agora E antes eu acho que não tava Ah, agora comecei a morrer, velho Não tava morrendo nada Agora começou a morrer pra caralho Agora tá saindo brilho, ó Vamos tacar um flashzinho aqui, ó Tá belado Pra RGA O cara não ficou cego, mano Olha isso, velho O flash pegou na cara do cara aí, ó Do gordão E ele não ficou cego, mano 3 minutinhos pra acabar a partida Ah, tecou, mano Ah, não, Berg Tecou não, Berg Nossa, mano Tava 20 e pouco Barra 3 ou barra 4, velho E a morri pra caralho Bora, bora Tomou 30 barra 10 já, hein 30 10 tá bom, hein, mano Cara, vai tomar não O cara ficou bolado ali já O cara já tá vindo na faca aqui Boladão mesmo Morreu, tomou um HS Meu Deus do céu, mano Tô errando tudo Nossa Que piercing shot Nada a ver, mano Meu Deus, velho Que piercing shot Nada a ver, mano Piercing shot Esse foi o famoso Piercing shot com curva, mano Nada a ver esse PS, mano Nada a ver, mano Ela roça na minha Roça com vontade Ela roça na minha Dá boa bala Trinta e seis barra 12 Vamos lá Vamos lá Dá pra gente fazer 40 Eu acho Dá pra fazer 40 Dá sim Dá pra fazer 40 Vai dar sim Ah, mano Vamos lá Vamos lá Trinta e seis barra 13 Vai dar pra fazer 40 Vai dar sim Vai dar sim Então voltando já com tudo, mano Sacar um bangzinho ali, ó Bang, bang Bang, tiro certo em você Me ceguei Como não foi no PHS, mano Meu Deus, mudeu Bang, bang, tiro certo em você Você faz a conta Já vai acabar, hein, Black Não vai dar não, hein Não vai dar não, hein, time Vou pegar esse daqui, ó Já foi Trinta e oito Dois kills Dois kills É um PS Mais um Dois Mais um É meu Aí Último kill meu Clã 14 40 barra 14 Mano um flagzinho da hora A gente fez com a Cheitech Cupido aí Nova Cheitech aí No Pra você comprar a sua caixa Se você quiser ganhar Cheitech Já deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Já deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba o canal Valeu Falou um abraço No próximo vídeo E fui Deixa aquele seu like É nóis Valeu Tamo junto Fui